Hello, hello pessoal, Trevor aqui, vamos aqui no último dia do torneio, acho que hoje é sexta, vocês viram que eu perdi ontem, terrível, foi terrível, foi doloroso, deixa eu ver como é que está a minha equipe de defesa, se melhorou alguma coisa, só o sangue, comédia, é isso aí, sai daí, é aqui, vamos lá. Telúria, só tem telúria, só dá telúria, velho, só dá telúria, só dá tetê, ai ai, vamos lá, vamos com essa equipe aqui, olha que venha rochos, tomara que venha rochos, vou fazer essas três aqui embaixo ali da menina, Deixa eu, vou fazer esse combito aqui, Ela não vai morrer, Poderia, só que aguenta mais um turno, ok, ok, vamos ver aqui, não morreu, acho, Vamos continuar aqui então, né, Tá, vamos lá, morreu, ok, desgraça, Eita, olha ali, Porra, não encheu, velho, O Leon vai disparar, Eu vou carregar só na próxima aqui, Ah, ele vai matar alguém, Ele vai matar alguém, Isso é certeza, Tá, porra, Errou, Vamos ver aqui agora, Ai ai, Esses amarelar, Acho que a menina morre ali, Eita, 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 Ok, Vamos ver aqui agora, Vamos ficar jogando pedra pra lá e pra cá, Não vem roxo, tudo bem, Esse jogo, esse jogo, esse jogo, esse jogo, esse jogo, Caralho, o cara aguentou, velho, Beleza, Já garantimos, ai não, falta só mais um pra eu garantir os 4 ataques de hoje, Vamos lá, de novo Telurio, meu Deus, Esse jogo é Telurio, Empires em Puzzles, Telurio, Essa sartana aqui tá, tá um monstro, velho, Empires em Puzzles, Telurio, Nova franquia, Empires em Puzzles, Telurio, Hummm, Nossa, isso por aí não, cara, pelo amor de Deus, Hummm, 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 Isso aqui, vai. Hummm, Matou e matou, O cara é foda essa mulher, Hummm, Há, Ave Maria.. Hum Hum Eu, hein Ok, essa aqui foi sorte Viu Pura sorte, pura sorte Telúria Telúria, vamos lá, Telúria, de novo É isso aí, Telúria Caralhos, muitos rochas, cara, muitos rochas Deixa eu ver, mas acho que não vai dar pra ativar tudo Não vou ativar agora aqui o meu cidadão aqui Porque, cara Eita, porra Eita Todo mundo ativo Aqui Calma 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 Muita calma nessa hora Aquele rapaz ali, aquele cidadão, ele ia matar todo mundo meu aqui Ia matar todo mundo, ia fazer um estrago aqui, o Papo Poco, o maior rio do mundo Ok, vamos Vamos recuperar a life, né Não existe essa opção Meu Deus do céu Deixa eu ver o que acontece aqui Matando o John Ah, não, 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 não Não Matou o Anês Matou o Deus Matou o Chacal O Chacal fugiu O Chacal fugiu Meu Deus, já era Tudo bem Tudo bem Tudo bem Telúria de novo Não, não tem telúria dessa vez Por que você não tem telúria? Super Choma Com essa aqui, porque mesmo, tá, porque aí é roxo, né Então, a gente tem que ir O que a gente tem Tá, vamos Fazer isso aqui pra ler Fazer esse diamante roxo Tá, vamos É pra que o Magno e o John bate pra caralho ali, né, cara O Magno já ativou Já vai Já vai me arrebentar todinho ali Tudo bem Tudo bem, não tem problema Problema tem, mas Cara, botou um time todo cheio de Ah, cara, essa mulher quando morre Ela, ela, ela Ela acaba com um ano, né, bicho Depois eu vou fazer um Eu preciso de mais heróis Eu tava pensando em fazer um especial aí Só dos heróis de Vahala Creio que não vai ser possível Cara Cara, tá difícil Todo mundo vai ativar Já, já no próximo turno Você erra Erra, macho Pelo amor de Deus Eu te pedi nada Esse cara não erra, velho Ó Esse dia deveria tirar essa porra Dessa cegueira aqui Só quem erra é a gente, mano Vamos tomar no cumo Pô, ainda não vem pedra ainda Ah Vamos lá, vamos lá Última telúria Essa porcaria de torneio Hum Hum Vamos lá Aqui já era Essa aqui eu perdi Faço pra galera Quando vem ativar Deixa eu ver Se o Poseidon erra Que erra pra que? Rapaz, erra porra nenhuma Filho da mãe Lá vai, lá vai, lá vai Meu rigarde Hum Você não consegue carregar Mas uso roxo Nenhuma vez Porque as pedras Simplesmente Ela não Não ajuda, tá ligado Cadê o amarelo subindo aqui? Não tem Não tem amarelo subindo Parece que assim Desapareceu as pedras Não vem Não acaba, entendeu? Nossa Horrível 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 É isso aí pessoal Espero que vocês tenham Tido mais sorte do que eu Ficar aqui no top 10 Aqui é muito ruim Eu hein Eu hein soldado Os caras fizeram aí 20 mil E eu só 14 É isso Então é isso É isso E até a próxima Tchau 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 Tchau